Gente, a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Três Lagoas, ela vai iniciar um trabalho de divulgação para posterior fiscalização e cobrança, exigência da construção de calçadas em ruas que são pavimentadas, viu? Haverá também fiscalização para cobrança e exigência de que os terrenos não edificados sejam limpos. A construção de calçadas está prevista no Código de Posturas do município, assim como a limpeza das mesmas e dos terrenos baldios. Segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, a Prefeitura inclusive já iniciou a construção de calçadas nos terrenos que são do município para dar o exemplo e incentivar os moradores a fazer o mesmo. Conforme o lançamento do IPTU 2021, Três Lagoas tem mais de 71 mil imóveis. Desse total, cerca de 25 mil não são edificados. O secretário informou que até abril a Prefeitura vai concluir um levantamento para verificar quantos imóveis não têm calçada. Nesse período, a administração municipal vai intensificar a divulgação sobre a legislação que obriga a construção para depois iniciar a fiscalização. De acordo com o secretário, o calçamento nos imóveis é importante para contribuir com a limpeza da cidade, pois evita o assoreamento das ruas e garante também mobilidade aos pedestres. Nos próximos anos, com os projetos que estão vindo agora, a gente chama de projetos completos. Não é só pensar no asfalto, não é só pensar na drenagem, você tem que pensar na mobilidade. E mobilidade não é só andar de carro, é você andar de bicicleta, você andar até a pé. Três Lagoas tem uma topografia que favorece as calçadas, a bicicleta. Então, a gente investiu muito em ciclovia e a gente vai investir em calçada. Até a gente vai fazer um programa, acredito, nos próximos anos, para incentivar a população, principalmente pela obrigação do Código de Obras, onde já tem o asfalto, tem que ser feita a calçada e muitos ainda não fizeram. E, numa das reuniões que a gente teve, a gente falou, como é que eu vou cobrar do morador fazer a calçada, do proprietário, se a prefeitura tem áreas que não tem. Então, a gente, nas nossas obras, a gente tem buscado fazer exemplo. Em alguns prédios públicos, a gente fez a calçada justamente para tentar incentivar, porque um dos nossos grandes projetos, que a gente fala, o slogan do prefeito era o desenvolvimento. E, para você desenvolver, você tem que desenvolver como completo, não só com a obra, mas com a gestão e humanizando as pessoas. Então, a gente buscou dar esse tratamento e cuidar do veículo, do caminhão, do ônibus e do pedestre. E eu acho que é uma das nossas metas e um dos nossos maiores desafios. Além das calçadas que já estão previstas no Código de Posturas do município, a Prefeitura de Três Lagoas vai começar a cobrar também a limpeza dos terrenos baldios. Como ocorre todo início de ano, a Prefeitura dará início ao trabalho de fiscalização dos terrenos baldios. O secretário destaca ainda que é importante cada morador fazer a sua parte e contribuir com a limpeza e melhoria da cidade. A gente tem que fazer a nossa parte. Cobram muito da Prefeitura dos terrenos sujos, mas os terrenos não são da Prefeitura. Os terrenos são particulares. A Prefeitura tem que fiscalizar, mas a gente vê que fiscaliza... Para você fiscalizar, é um dinheiro também. Eu gasto com fiscal, eu gasto com trator, eu gasto com diesel, eu gasto para fazer a limpeza. E é um recurso que se cada um fizesse um pouquinho, fizesse a sua parte, eu poderia estar destinando esse recurso para algo melhor. E essa coisa desse cuidado que a gente tem, eu entendo, é olhar a rua completa. Igual você falou, não adianta eu fazer um asfalto num bairro e as ruas de entorno, os terrenos são todos com mato alto, não ter calçada. A gente quer tentar valorizar o bairro, mas para a gente valorizar o bairro, eu preciso que os moradores também valorizem o bairro deles. Parem de jogar lixo nos terrenos, cada um cuida da sua parte. Não estou falando de todos, muita gente cuida. Mas infelizmente tem regiões que ainda me dão muito trabalho nessa questão da manutenção.